A Jaqueline pergunta o seguinte. Oi, professor. Olá. Eu tenho dificuldade em iniciar o capítulo, fazer o primeiro parágrafo, além de não conseguir desenvolver bem sobre o assunto. Olha, Jaqueline, é o seguinte. Até uma parte que você acabou me lembrando. Bom, primeira coisa, por que a gente trava? Quais são os maiores problemas que fazem com que a gente realmente trave e a gente não anda mais? Então, a Jaqueline já me chamou a atenção para algumas delas aqui. Primeira coisa, falta de conhecimento sobre o tema. Quanto mais eu conhecer sobre o tema, mais fácil é para eu explicar sobre o tema. Imagine que eu vire para você e diga assim, eu gostaria que você me dissesse, escreva um texto sobre registros paleocismológicos de movimentação neotectônica no Brasil. Primeiro que a maioria nem deve ter entendido o que eu falei, porque eu falei de propósito no linguajar técnico. Segundo que, como é que eu vou escrever sobre algo que eu não sei? O que é um registro paleocismico? Eu vou ter que ler, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que analisar, eu vou ter que comparar. O que é uma movimentação neotectônica? Eu vou ter que ler, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que rabiscar, eu vou ter que comparar. Então, quanto mais eu estudar sobre o tema, melhor. Eu já vi gente falando que você não tem que estudar sobre o tema, você tem que copiar, colar e escrever. Desculpa, isso para mim não é um trabalho acadêmico, isso para mim não é estudar, isso para mim não é se apropriar do tema, isso para mim não é, só tem como objetivo entregar o seu TCC como se ele fosse uma mera formalidade, eu não concordo com isso. Se hoje eu estou porque eu estou, aonde eu estou, é porque eu li, é porque eu virei noite, é porque eu virei madrugada, é porque eu pesquisei, até chegar lá, e a mesma coisa eu quero de você, que você construa esse arcabouço teórico, que você leia, que você pesquise, que você analise, que você compare, que você critique. Então, é um movimento de aprendizagem. Ninguém aprende a andar do dia para a noite, ninguém aprende a falar do dia para a noite, é um processo, ninguém aprende a escrever do dia para a noite, nós temos aí as crianças no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até ela começar a escrever realmente uma carta, uma redação, ela vai estar no quarto ano, no quinto ano, e aprendizagem ao longo da vida, e a mesma coisa acontece com você, a mesma coisa acontece com a gente. Então, claro, quanto mais eu ler, quanto mais eu ler sobre o tema, mais eu vou conseguir ter conhecimento, e isso vai me favorecer muito. na hora de escrever. Aí fica mais fácil, é só eu fazer o esqueleto do que eu vou escrever, pegar aquilo que eu já conheço, que eu já li, e começar a escrever sobre ele.